Item 14, processo 48.510-99-2012-2, recurso administrativo interposto pela empresa Força e Luz de Uruçanga, limitada, em face do AI-162-2012 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de determinação de envio dos dados cadastrais completos dos conselheiros e de seu Conselho de Consumidores, das entidades representativas responsáveis pelas indicações e do secretário executivo. O diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhor diretor, seria um caso que eu pautaria no bloco? Não o fiz porque eu conseguiria apenas no bloco da semana que vem. Então, para julgarmos logo nesta terça-feira, eu coloquei em pauta uma multa de R$ 14 mil, lavrada por descumprimento do prazo para envio de dados cadastrais dos conselheiros, das entidades representativas pelas indicações e também do secretário executivo. Além do descumprimento do prazo normal para que essa informação fosse trazida, houve também o descumprimento do prazo da determinação feita pela área técnica para que essas informações fossem encaminhadas até 18 de abril. E, até o momento, não há notícia de que esses dados tenham sido encaminhados. Então, por essa razão, eu estou propondo a manutenção da multa e, apesar do seu baixo valor, eu entendo que, em razão do descumprimento da determinação específica, nós não devemos converter nem a advertência. Eu passo, portanto, o dispositivo em que voto por conhecer o recurso interposto pela Uruçanga contra o Auto de Infração 162 de 2012 para negar o improvimento. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator de indica para conhecer o recurso interposto pela empresa Força de Luz Uruçanga e faço o Auto de Infração 162 de 2012 para negar o improvimento.